Sexta-feira, 6 de outubro, há uma importantíssima aula de política contemporânea na reportagem O Grupo da Mão Invisível, produzida pelo jornalista Bruno Abud e publicada há dias no site da revista Piauí. Bruno infiltrou-se num grupo de WhatsApp que reúne líderes do MBL e mais de 150 executivos do mercado financeiro. Acompanhou as discussões por dois meses, entre 15 de julho e 27 de setembro. Ao fim, produziu um relato essencial que ajuda a compreender e, portanto, a desmistificar as razões para a força surpreendente dos novos grupos de direita. Não, ela não provém de um suposto endireitamento geral da sociedade brasileira, em que muitos parecem agora acreditar. Está muito mais relacionada a um cenário político caótico, em que as antigas formas de construção de consenso tornaram-se ineficazes e em que pequenos grupos, articulados e com vasta rede de relações, podem tornar-se muito influentes e poderosos. Das 685 páginas de diálogos que Bruno Abud examinou, sobressaem quatro grandes conclusões. Primeira, também à direita, os partidos políticos perdem a centralidade, cada vez mais. A reportagem mostra como o MBL tenta parasitar e puncionar o PSDB. Velhos líderes como Aécio, Serra, Alckmin, são tratados com desprezo. A ideia é deixar esse povo podre, afundando e trazer a galera mais jovem e liberal, diz Kim Kataguiri. O mais importante não é isso. Os diálogos mostram, principalmente, que enquanto a máquina paquidérmica dos tucanos está paralisada em disputas internas e tem foco obsessivo nas instituições, um grupo militante, livre do peso da relação com o Estado, é capaz de formular projetos políticos, estratégias, táticas, alianças de curto e longo prazo, captação de recursos. Segundo, a construção política do MBL é bastante sofisticada, ainda que totalmente escorada em cinismo, como veremos a seguir. O grupo busca articular, com vistas às eleições do ano que vem, uma aliança entre quatro grandes atores. A aristocracia financeira, apelidada eufemisticamente de economia moderna. O agronegócio e sua enorme bancada parlamentar. O fundamentalismo religioso, igualmente poderoso no Congresso. E os grupos estridentes de militância da nova direita, à frente dos quais o próprio MBL. Seu projeto essencial é o neoliberalismo extremo, a distopia global propagada pela Rede Atlas e financiada por bilionários como os irmãos Koch. Significa devastar as instituições públicas, privatizar quase tudo. Porém, atenção, preservando as duas faces mais cruéis do Estado, o aparato repressivo e o pagamento de juros à aristocracia financeira. É sintomático, aliás, que o grupo de WhatsApp vazado Piauí tenha sido constituído com o objetivo de estabelecer uma aliança entre o MBL e os nababos do mercado financeiro. Terceiro. No entanto, e aqui começam a surgir a hipocrisia e também as brechas, esse objetivo não pode ser declarado. Os líderes do MBL foram sistematicamente escrachados em suas próprias redes sociais quando defenderam há alguns meses a contrarreforma da Previdência. Ficaram sem discurso. Perderam as ruas. Daí surgiu uma espécie de fuga para frente, um giro até agora bem sucedido. O grupo esqueceu o apoio que deu a Temer, o presidente mais odiado da história do país. Enfiou a viola do ultraliberalismo no saco e tenta recuperar sua capacidade de influência apropriando-se das pautas do fundamentalismo evangélico. As ações que desencadeia para isso são claramente provocativas, concebidas como operações de puro marketing. O MBL não volta-se, por exemplo, contra as novelas da Globo, que estão repletas de nudez, relações homoafetivas e sexo. Prefere atacar exposições artísticas, refinadas, porém não populares. Sabe que esse falso moralismo funciona. Gera respostas iradas e manchetes, sem a necessidade de enfrentar a multidão, que se deleita na TV com as cenas que provocam a libido. É quase um clássico de dupla moral. Quarto, o falso moralismo serve principalmente como uma densa cortina de fumaça. As revelações extraídas por Piauí do grupo de WhatsApp são chocantes. O MBL continua apoiando Michel Temer. Quer privatizar a Petrobras, acabar na prática com o BNDES. É tão radicalmente a favor do ultraliberalismo e da aristocracia financeira, quem vê em José Serra, um esquerdista, e em Luciano Huck, um intervencionista. Mas não precisa defender essas posições totalmente impopulares. Basta reunir meia dúzia de gatos pingados para atacar o MAM em São Paulo ou para convencer o Banco Santander a acabar com uma exposição de arte excelente em Porto Alegre. É o velho estratagema do pastor Feliciano. De deputado obscuro, ele foi alçado à personalidade nacional graças a uma esquerda reativa e incapaz de perceber que faz o jogo do adversário. E chegamos aqui, talvez, a uma quinta observação. A narrativa do MBL, sua tentativa de construir uma interpretação plausível para os tempos caóticos que vivemos, é uma coxa de retalhos incoerente, cheia de brechas. Por exemplo, o que a base dos evangélicos diria ao saber que o grupo finge defender uma moral puritana, mas está, na verdade, aliado ao mundo amoral da aristocracia financeira. E muito mais, que deseja destroçar a saúde e a educação públicas para que os mais ricos continuem sugando o Estado. No fundo, tanto o MBL quanto o Bolsonaro, os dois grandes riscos contemporâneos com que nos deparamos surfam num vazio, o de uma esquerda ausente, que perdeu a capacidade de imaginar o futuro. Numa época de caos, as pessoas agarram-se a qualquer esperança nova, inclusive as mais falsas, frágeis, precárias, contraditórias e cheias de brechas. É preciso propor algo para ocupar esse vazio. Que projeto para as periferias? Que reforma política que estabeleça mecanismos de democracia direta e reduz os poderes da casta parlamentar? Que novo sistema tributário que distribua as riquezas? Que medidas para reverter as contrarreformas aprovadas por Temer e por um congresso de corruptos que atacam os direitos do povo. Tudo parece difícil em estado de depressão, mas os arquivos secretos do MBL, expostos por Bruno Abud e por Piauí, revelam, para quem quiser enxergar, não há nenhuma hegemonia conservadora consolidada. O caos em que o país está mergulhado abre também espaço para uma nova esquerda transformadora e propositiva. Mas quem estará disposto a construí-la?